Música Primeiramente nós agradecemos ao Conselho Nacional pela oportunidade e temos como principal resultado o projeto que foi implantado em cerca de 200 promotorias de justiça de Santa Catarina nós conseguimos criar uma metodologia de gestão baseada em requisitos e baseada em iniciativas, boas iniciativas da iniciativa privada conseguimos trazer para a nossa comunidade de justiça um pouco das boas práticas da iniciativa privada o que acaba acarretando invariavelmente no impacto na resolutividade da nossa situação Muito obrigada Aplausos 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 Aplausos